O jogo solidário em benefício do ex-zagueiro Dudu aconteceu no estádio da Federação, onde um bom público compareceu para prestar sua contribuição. A princípio, essa festa era para acontecer no estádio Arena da Floresta, mas em cima da hora foi vetado e as partidas foram realizadas no Florestão, onde o espaço foi gentilmente cedido pelo presidente Antônio Maquino, que sensibilizado com a causa, abriu os portões do estádio, mesmo ainda em obras. No primeiro jogo, se enfrentaram as equipes dos másteres, dos amigos do Showa e amigos do Gil Salanio. Nessa partida, muitos nomes conhecidos do nosso futebol estavam em campo. É a parcela de colaboração dos craques do passado em prol dessa causa nobre. O jogo era mais uma forma de confraternização entre os amigos do futebol. Mas os atletas demonstraram um bom volume de jogo e muitos gols foram marcados. Teve jogada inusitada, como essa de Juscelanio, que limpa o lance na área, tira do goleiro e toca para o seu companheiro que não chega na bola, perdendo o gol feito. Mas no final, a equipe de verde de Juscelanio venceu com o placar de 4 a 1. O meio atacante bugica adiantou que a causa é nobre e a solidariedade, nesse momento, é muito importante. Quando a gente faz esse tipo de ação para jogar, o Dudu está precisando, a gente está contribuindo e a gente espera que a ajuda que a gente consiga aqui seja importante para ele. Agora, além de rever os amigos e jogar uma bolinha também, né? A gente aproveita também para praticar um pouquinho a atividade que a gente gosta tanto, rever amigos, participar de um jogo muito gostoso e dar nossa contribuição. A gente convidou o pessoal aí para a gente estar prestando essa solidariedade ao Dudu. Nós temos fé em Deus que vai dar tudo certo e o pessoal atendeu o pedido, atendeu o apelo que a gente fez e veio aqui prestigiar com esse futebol aí, Master. Dudu, que você também jogou na época dele, né? É, nós jogamos contra várias vezes, né? Mas aqui a rivalidade fica do lado de fora e a gente está prestando aqui uma ajuda a um amigo. E essa peladinha, além de ser salutar também, né? É, com certeza, né? Com certeza a gente encontra vários amigos, né? E o pessoal que jogaram com a gente há algum tempo atrás e é sempre válido. O Rei Arthur também fez a sua apresentação, mesmo não marcando o gol, mas marcou o espetáculo com a sua presença. Arthur fala desse momento importante dos amigos do futebol, em solidariedade ao ex-atleta Dudu. Todo esforço que a gente fizer é válido, né? É uma pena que houve aí um desencontro. Muita gente não sabia se o jogo ia ser na Arena da Floresta, depois passou aqui para a Federação. Aí a gente, eu acredito que se tivesse feito uma coisa mais organizada, tenho certeza que o público poderia comparecer. Mas eu tenho certeza que cada um que compareceu, veio de coração, para a gente poder ajudar o Dudu. Entregar na mão de Deus para que Deus possa reestabelecê-lo, né? Fortalecer a sua família. Eu acho que o mínimo que a gente podia fazer é estar aí brincando, ajudando, de alguma maneira. Eu acho que, para mim, foi uma honra estar participando desse evento. Além de ser um jogo de solidariedade, é um jogo que revê os amigos na época do futebol, né? Verdade. Eu joguei aí com o Paulo Roberto, com o Chicão, lá. Foram jogadores que eu ainda tive o privilégio ainda de pegar aí uma reta final deles, onde está começando a carreira. Estar jogando contra o Carlinho Bonamigo, o Papilinho, o Vinícius, que foram colegas meus também, de equipe. Então, a gente fica feliz. É uma maneira da gente reencontrar, matar a saudade. Eu sempre falo que essa geração de Emílcio, Dadão, Mariceldo, Carioca, Paulinho, Roberto... Eu acredito que esses grandes jogadores, eles perderam esses dois palcos, né? Aqui a Arena, aqui o Tonicão. Eu acho que esses jogadores mereciam ter jogado num campo com essa qualidade. E a gente espera que essa nova safra aqui possa vir aí para honrar o nome do nosso estado. Nós já tivemos grandes jogadores. Eu acredito que a gente tem todas as condições de realmente revelar novos talentos para que a gente possa levar o nome do nosso estado para fora, não só do Brasil, mas do mundo. No final do Futebol Master, a torcida aplaude os craques do passado de nosso futebol, em um gesto de carinho por essa causa nobre do esporte acreano.